E aumenta Não reconheço mais o meu coração Mas não que ele se recusasse a bater Nem faço questão de lembrar dos teus desacatos Nem de outras mulheres que eu vi com você Você me sugou e me deixou cansada E se esconde em palavras de me querer bem E assim, com o tempo, o motor ao relento Sinto saudades, já não me recordo por quê Só entendi como tudo acabou Quando eu não vi pedaços de mim em você Você passa com risos a minha afobação Como quem já tivesse sempre o que prever Você me provou que ainda não mudou nada E quando se olha no espelho É você quem me vê Vem abrir as feridas Me deixar calada Venha ver nos meus olhos Que hoje estou bem E assim, com o tempo, o motor ao relento Sinto saudades, já não me recordo por quê E assim, com o tempo, o motor ao relento Você disfarça tristeza e alegrias Pra fingir viver E assim, com o tempo, o tempo, obehала So здоров tudo E assim, com o tempo, a Whole Mass Ariftante de Abertura Agora, o tempo, a belief Aissora Odes milk Ope A A you Você me provou que ainda não mudou nada E quando se olha no espelho é você quem me vê Vem abrir as feridas, me deixar calada Venha ver, venha ver nos meus olhos que eu estou bem E assim como o tempo, o motor ao relento Sinto saudades, já não me recordo do que E assim como o tempo, o motor ao relento Você disfarça tristez e alegrias pra fingir viver La, 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 la... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri